Olá, meu nome é Flávia Monteiro e sejam bem-vindos ao programa Lezê Ruino do Divão. E a nossa convidada de hoje, ela é amante da música, veio de Recife e tem uma voz apaixonante que expressa e divulga muito bem a beleza da música brasileira aqui no Canadá. Ela já gravou um CD solo e quatro outros em colaboração. E hoje ela está aqui para contar a história dela e falar mais sobre o mercado musical no Quebec. Estou falando de Júlia Pessoa. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite também. Obrigada a você. Júlia, fale mais sobre o seu processo de imigração. Bom, eu cheguei aqui em 2009, eu decidi vir em 2007, foi quando eu tomei a decisão realmente de vir para cá. Na época eu estava namorando, então a gente fez um projeto juntos, então nos casamos, viemos juntos e fiz todo o processo, foi bem by the book mesmo. Fui para a palestra, vi qual era, vim para Montreal em 2008 para conhecer, para ver se era isso mesmo, se era 2008, foi 2008. Vim para ver se a cidade se me agradava, se era isso que eu queria. Aí estudei o francês, fiz todo o processo bonitinho como mando figurino. Então quando eu cheguei, eu já era residente permanente, já existia um plano, no caso eu já estava, sabe, eu já tinha umas economias, então a gente fez tudo bem bonitinho, assim, então como mando figurino. E enfim, e aí cheguei, já tentei me jogar também no mercado e a minha intenção sempre foi dar continuidade à coisa da música, que no Brasil eu já cantava, né? De fato, assim, esse ano é um ano especial para mim, porque são 25 anos de música. Uau, já 25 anos, parabéns! Obrigada, obrigada. E aí é isso, nós viemos juntos, bom, o processo de migração teve mais sucesso do que o casamento, enfim, mas tudo bem, né? Eu acredito muito que as pessoas passam na nossa vida, deixam alguma coisa, depois a gente deixa alguma coisa com elas e aí a gente continua, né? A gente aprende o que tinha que aprender e, né, e aí justamente, eu, eu, me, claro, eu tenho um emprego também, eu trabalho, aqui eu trabalho para a Videotron, mas assim, a música realmente é uma coisa que eu nunca vou parar, e temos projetos culturais e é muito... Que nós vamos falar deles... Daqui a pouquinho também? É isso, eu quero que você fale dos seus projetos também. Ok. Então, justamente, então assim, cheguei aqui, fiz o, assim, fiz tudo que mandam, tudo que disseram, olha, tem que fazer isso, fui na região do Losman, né, para aprender como escolher um apartamento para alugar, porque tem uma série de variáveis que a gente nem imagina, né, as variações climáticas, né, o tipo de isolamento, o, o... Bom, uma série de coisas, né, então a gente já fiz tudo, tudo como tinha que ser feito, assim, tudo realmente para me estruturar e óbvio, né, que também, assim, melhorando o francês, o inglês eu já tinha, então não foi um problema para mim. E justamente ingressando no mercado de trabalho e com a música, o que eu acho fantástico em relação a Montreal é porque você vai conhecendo pessoas e aí você vai, e aí você vai começando a... É sempre assim, né, você é imigrante, você é novo, aí você vai conhecer um e aí, ah, vamos... E é sempre meio que um encontro fútil, ah, você é brasileira, ah, que legal, poxa, você canta, nossa, vamos lá, você conhece Talmud? Você conhece Desafinado? Não, nunca ouvi Desafinado. Você conhece Garota de Ipanema? Não, que isso, Garota de Ipanema? E aí a gente vai conhecendo as pessoas e aí vai criando, né, o nosso network de magazine. E é isso, e tem, claro, depois de dois anos, três anos, sempre vai ter um momento, todo processo de migração tem um momento de baixa, assim, vai ter aquele momento que você, que vai rolar, né, vai rolar aquela, os questionamentos, a deprê, porque o que você idealizava não é exatamente o que acontece, nunca é. É, verdade. Ainda mais quando você faz tudo by the book, você tem aquela coisa, assim, bem planejadinha, assim. Mas aí, mas eu acho que passa, todo mundo passa por isso, assim, ah, mas, poxa, eu achava que eu ia fazer e ia acontecer, já passaram seis meses e eu ainda não sou o presidente do Canadá, mas sim, né, tipo, por isso que é importante, é, tê-la aqui, por exemplo, essas experiências, essas mulheres que estão passando por aqui, pra contar. Realmente, a gente planeja várias coisas e de repente você depara com uma situação que não é como planejado, né, que não foi o que fosse o caso, você fez tudo direitinho, fez a francesação, não foi isso? Fiz, as francesação, tudinho, by the book, bem. Foi sim, é assim mesmo. Mas eu acho que vem muito do, eu acho que a coisa das nossas expectativas, vem das variáveis que a gente detém, ou seja, a gente tem a nossa referência de mundo, no Brasil, nós pensamos, olha, se eu sou classe média alta no Brasil, se eu me desenvolvi, se eu consigo emprego aqui no Brasil, eu não vou conseguir no exterior, que tem muito mais oferta, mas, é, as pessoas não têm, detêm todas as variáveis, as pessoas esquecem que existe, é, existe toda uma cultura que é diferente, o, o, o soft skills que você tem que desenvolver, né, você tem que, você tem que conhecer o que, o, tudo que você escuta, você tem que levar pra casa, e você tem que analisar, você, sabe, você, assim, você não pode, você não pode ser etnocêntrico nessa hora, você não pode, você realmente tem que estar aberto, e é devagar, não é um processo que acontece rápido. É, e o que foi difícil pra você aqui, o que foi mais difícil, você sentiu realmente dificuldade? O mais difícil, é, eu acho que, eu acho que é, 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 nossa, pergunta difícil essa, o que que eu achei mais difícil? Nesse processo da sua adaptação, quando você chegou, tá certo que você planejou tudo, chegou aqui, viu que era outra coisa, mas você seguiu, continuou seu processo, mas você sim, ou, hoje você diz, poxa, como agora você tá tendo dificuldade de responder o que foi mais difícil, que no final você, ok, as dificuldades você nem percebeu. Não, eu até, pronto, eu vou falar de uma dificuldade, o que essa foi, eu acho que foi o momento mais difícil que eu passei aqui no, 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 no Quebec, foi, e aí vem muito, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu tava falando agora, sobre, sobre as tuas expectativas. Isso. É, eu sempre acreditei que, no Brasil, eu não, assim, a coisa da música, de estudar música, por exemplo, sempre foi um sonho meu, eu disse assim, poxa, eu quero estudar música, mas eu pensava, poxa, no Brasil fazer uma faculdade de música, cara, eu tenho um lado meio pragmático, apesar de ser artista, mas eu tenho um lado pragmático, tipo, fazer música no Brasil, tipo, eu, eu sempre, eu sempre, não que eu não gostasse o suficiente, mas, mas é aquela coisa de, cara, eu tenho que ter um plano B, né? Isso. Então, eu disse, eu tenho que ter um, 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 eu preciso ter um trabalho, eu, até, até pra não prostituir a música, até pra não, não ter que subir no palco e tocar só o que, só o que, só a demanda, né? Isso. Só o que, pra não ficar justamente escrava, né? Um escravo, não virar uma operária da música e poder realmente ter a liberdade estética de só tocar o que eu gosto, sabe? Essas coisas. Então, eu disse, não, eu quero ter um plano B. Mas aqui, eu disse, poxa, aqui, olha o que eu tô fazendo, eu aprendi, eu passo o dia falando inglês e francês, né? Eu saí do meu país, eu tô longe da minha família, eu tô pagando um preço pra realizar esse sonho, então, se eu quero fazer música, vou estudar música. E qual não foi a minha surpresa quando eu chego no sistema acadêmico e, assim, pra mim foi um choque, porque eu vi que, primeiro, que não era o que eu esperava, não era, não não era o que eu, assim, não era o que eu fui buscar, na verdade, o que eu queria buscar. Porque eu sou muito voltada pra música brasileira, eu gosto de tocar música brasileira. E aqui, onde é que eu vou aprender música brasileira? Então, você chegou a estudar aqui? Cheguei. Então, como foi que aconteceu esse processo? Como você disse, foi diferente, foi um choque? Foi. Foi um choque, além do choque, assim, de, eu acho que pra mim foi mais isso, assim, eu, porque eu tinha, eu tinha acabado, assim, fazia pouco tempo que eu tinha me separado, né, então eu tava só, literalmente, então, assim, ou seja, meu plano de vida, assim, foi pras cucuias, né, vamos lá, vamos, vamos, vamos improvisar, agora vai me improvisar, mas eu sou artista, então a gente sabe o que é isso, vamos lá. E aí, tava lançando, foi no mesmo ano que eu lancei o CD, na verdade, eu lancei o CD semanas depois de ter começado a estudar, tempo integral, e aí você vive de estudante e você vai viver de bolsa, mas a bolsa, a gente sabe que é, né, assim, é... É, é uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo, e eu morando só, né, que eu tava morando só na época, então, e aí, vamos fazer música, e foi tudo muito, foi muito, foi muita coisa. Eu quis abraçar o mundo com as pernas, assim, isso é meu. E realmente, eu, aquela, mas é justamente isso, é a coisa do improviso, cara, se eu não, se eu não, 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 não fizer isso agora, se eu não correr atrás de meus sonhos agora, sabe, assim, porque meu, já que meus planos não tinham dado certo, depois eu não quero saber, vou, vou e fui, mas realmente, eu não tinha mais energia, era muita coisa de uma vez, eu não tive como gerenciar, e realmente, foi o momento mais difícil, porque aquela coisa, assim, a sombra do fracasso, assim, tipo assim, eu não vou dar conta disso tudo, e realmente não dei, tive que dar um tempo, assim, foi um... momento em que, e é um dos motivos pelos quais, assim, depois desse CD, você vai ver mais colaborações, assim, eu tenho grupos com quem eu trabalho, mas, assim, a coisa da carreira solo, pra mim, eu, 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 digamos que eu dei uma recuada um pouco por conta disso, porque é muita energia, e foi, diria que foi o momento mais difícil, mas também foi uma oportunidade pra você se conhecer também, né, de você, de você, porque quando você vê que você tá, você, porque, assim, na verdade, em princípio você diz, poxa, você começa a questionar o seu poder interior, mas aí chega uma hora que você diz, não, não é que eu não tenha força, é porque eu fui forte por muito tempo, agora eu preciso, eu preciso, eu tenho muita força dentro de mim, mas é um recurso limitado, então eu preciso escolher, I choose my battles, né, hoje eu preciso, hoje eu escolho o que é que eu vou lutar, pelo que é que eu vou lutar, então, assim, hoje em dia, eu, eu, eu tenho sonhos, graças a Deus, a gente precisa de sonhos, né, de todo mundo, mas aí eu, eu, eu antes de me embarcar, seja lá no que for, eu sempre paro pra pensar, pensar, é, eu paro pra pensar se vale a pena, entende? E eu reflito mesmo, isso aqui é um, isso aqui, isso vai me trazer felicidade mesmo, não é o caminho, assim, o processo vai ser um processo que vai me trazer felicidade, porque quando você chega lá, acabou, né, então o processo vai me ser, vai me trazer felicidade, sabe? E aí, e aí foi uma oportunidade de aprendizado, mas eu acho que é uma coisa que todo imigrante, ele passa um pouco assim, e acho que todas as pessoas deveriam, sim, passar, chega um momento da sua vida que você, você tá buscando uma coisa, é quando finalmente você conquista aquilo, você para e você, mas não era isso, porque se, não era isso, sabe? Enfim. Júlia, eu conheço, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu trabalho já tem o que, vai fazer sete anos, a primeira vez que eu vi o seu show, não tive a oportunidade de falar com você, foi em 2011, é, no antigo Bubá, é, Bubá, hã? Isso. Isso, e eu fiquei fascinada pela, pela, pela sua voz, pelo, pelo espetáculo que eu vi naquele momento, então, assim, depois disso, vi outros espetáculos, assim, tipo, é, a festa junina brasileira, né, com nossa amiga Amilto, Amilto Cidade, e eu tive essa outra oportunidade de ver seu show, mas me fale mais sobre o mercado musical aqui no Quebec. Ok. É, uma coisa que eu adoro aqui, é que Montreal, especificamente, falar de Montreal, porque é o que eu conheço melhor, Montreal é a cidade de estudantes. Então, se você tem uma cidade de estudantes, é, acho que, se eu não me engano, eu preciso confirmar esse dado, mas me disseram que é a cidade onde tem mais, maior proporção de estudantes na população. Então, você tá pensando, você tá pensando em estudantes secundários, é, não, tu fala, né, assim, né, mestrando, doutorando, então você tem uma, um público ávido por novidade, um público que, muito educado, um público que quer conhecer, né, então, assim, e você tem muito músico? A cidade, eu... A cidade é bem musical, né? Nossa, nossa, tipo assim, muito engraçado, você tá andando na rua e você vê, eu acho que, eu nunca vi tanto, tanto músico, tudo bem, eu sou, eu sou musicista, pá, você pode pensar, então, porque você já fica catando, né, mas não, porque em Recife também tem muito artista, mas não é a mesma coisa. E aí eu tô, assim, tem muito músico, é uma cidade muito cosmopolita, que é uma cidade de muito, de muito, assim, né, tem gente toda parte do mundo. Existe a coisa da ausência, né, no caso de você estar longe de casa, existe uma efervescência cultural e criativa. E é muito fácil encontrar pessoas e criar coisas novas. Então, nesse sentido, a cidade é fantástica. Então, diria isso, termos culturais de criação, de associações, trabalhar com gente que tem um background completamente diferente do seu e criar coisas novas. Então, é muito boa por isso. No entanto, vamos lá, por ser uma cidade de estudantes, nós sabemos que estudantes não são necessariamente o pessoal mais rico do mundo, né? Então, assim, eles têm uma aceitação, eles aceitam, porque eles têm a curiosidade, mas, por exemplo, a gente lembra que música brasileira, primeiro que música brasileira tem vários tipos, é um universo musical, né? Deveria ser um universo à parte, assim, né? Tipo assim, vamos lá, tipo, a gente tá dentro do world music, e o world music é muito amplo, que já é uma facção, né, de música. Então, assim, a gente tá num nicho, é um nichozinho pequenininho, sabe? Então, eu diria que, se você quiser, por exemplo, fazer um show toda semana de um espetáculo, vamos dizer assim, aí eu tenho um show de, eu tenho um show de, sei lá, de MPB, aí você vai fazer, toda semana, é claro que você, assim, você não vai conseguir lotar a casa todo mundo, não é assim que funciona. Então, a ideia realmente é, você cria seu nome, né, e você começa a colaborar com outros artistas, faz coisas diferentes, sabe? E aí você vai conseguir atrair um público ávido por esse conhecimento, por essa novidade também. Então, realmente, é um pouco diferente do Brasil, né? Deixa eu responder. Sim, sim. Ok, ótimo. E falando da aceitação do mercado aqui, com relação à música brasileira, você já entrou nesse assunto, mas o que você sente, você acha? Bom, eu acho que a música brasileira aqui, olha, eu já fiz forró, fiz o show de forró que você conheceu, né, com a Juli, que a gente tem um projeto, tinha um projeto lindo que é o Shot das Meninas, e tem um, tem um trabalho num grupo de percussão, já fiz maracatu aqui, samba reggae, faço MPB, faço samba, muito bossa nova, é óbvio, bossa nova é um, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem um trabalho autoral, até um espetáculo armorial, dado um momento, bem, com influência armorial, né, a gente tem que entender que a gente não tá num, né, às vezes tem que fazer concessões, enfim. Mas, assim, buscando justamente, buscando o armorial, o teatro musical que a gente fez, né, com o coro cênico agora, né? Sim, eu vi também! Eu recebi! Eu vi, parabéns, achei lindo, eu fui ver, é claro que eu fui prestigiar, lindo, fantástico, eu me emocionei tanto, e quando eu vi você, aí eu digo assim, na crê, claro que ela tava lá! Não, eu não saio, não saio de jeito nenhum, é o, é o, nossa, enfim, eu sou apaixonada por teatro musical, sempre gostei, né, então, é, você veja a quanta, o universo, quanta coisa, né, diferente que tem, assim, e todos os projetos que eu tenho, eles encontraram, tiveram um público, então, a aceitação é muito boa, entendeu? Realmente, o ritmo que você quiser fazer, agora, claro, tem que entender que, assim, como é um público mais refinado, assim, você tem que, vamos estudar, vamos fazer um negócio bonitinho, porque também tem muita, assim, concorrência, né, então, vamos fazer um negócio bem feito, vamos tentar trazer uma coisa nova, porque o público cansa rápido, o público tem boa memória, então, assim, vamos, vamos se reciclar, isso, é importante, e vamos trabalhar com gente diferente, vamos criar, vamos, 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 vamos deixar essa coisa, essa efervescência sair, sabe, e, e é isso, é, então, existe a aceitação, sim, a aceitação da música brasileira, eu vou dizer a vocês, eu acho que nós, nós somos, nós somos abençoados por, por, por termos nascido num país, é, onde a música é tão, é tão, é tão, é tão variada, é tão, nossa, é rico demais, é rico demais, é rico demais, é rico demais, demais, demais da conta, é. Júlia, existe algum ritmo brasileiro que não funciona aqui? Olha, eu diria que o ritmo brasileiro, ele funciona, mas, por exemplo, tipo, de rock nacional, se você for tocar rock nacional aqui, é claro que você vai estar tocando para o público brasileiro mesmo, não dá para, tipo assim, é, tocar música brasileira, assim, tocar música para brasileiro, é, que é um rock, bom, se as pessoas querem ouvir rock, provavelmente querem ouvir na língua deles, né, isso, é, eu acho que, tipo assim, é, até funk, essas coisas, assim, eu acho que não, 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 não acho que funcione muito bem, não, sendo sincera, eu acho que as pessoas, quando elas ouvem, assim, música brasileira, elas estão procurando alguma coisa de étnico, ou, no máximo, jazzístico, né, por conta do, por conta da bossa nova, então, realmente, existe uma, existe uma, uma expectativa, né, então, é claro que se você quiser fazer versões, digamos assim, a música, assim, músicas produzidas no Brasil, mas com, com a, a pegada do rock, por exemplo, nacional, não, sabe, você, como falei, você faz para os saudosistas brasileiros, você vai fazer, sei lá, um churrasco, uma coisa voltada para o público brasileiro, mas não é uma coisa, eu não acredito que, é um projeto que vá para frente, assim, em grande escala. É, eu acho que eu concordo com você. Vem, é, aqui no Canadá, aqui no governo do Quebec, tem um suporte para os músicos, tipo assim, algum, é, eventos que eles dão suporte para isso? É, Montreal, ela, Montreal funciona no verão, muito engraçado, a gente diz que, é, é, o verão em Montreal é maravilhoso, tem muitos festivais, então, é muito importante para o músico, ele está sempre se inscrevendo em festivais e, e, eu diria que, é uma, é uma, é uma forma também de você divulgar seu trabalho e você também, pô, tocar realmente, né, a gente está, está acostumado no Brasil, palco de prefeitura, então, aqui, eles têm essa coisa dos festivais e são festivais que trazem músicos do mundo todo. Já tocou aqui em Milton Nascimento, já em festival, assim, me vem, acho que é, ai, meu Deus, o nome da Nina que tocou também, que eu esqueci, aquela, sol, não, céu? Céu, é, céu, é. Tem, tem um pessoal que já, é, tem a céu, tem a céu, tem, mas tem, tem, tem uma outra aquela, ai, uma outra novinha também, que eu esqueci, não é tão novinha, mas ela novinha na minha época, quando eu estava no Brasil. Enfim, mas tem, então tem, mas aí, se inscreve em festivais e, assim, muito engraçado que aqui, cantar no metrô, tem concurso, você não, não é assim, chegou, ah, vou pegar meu violão, vou tocar, vou tocar três, quatro acordes. Era isso que eu ia perguntar, como funciona esse processo pra poder tocar, tem um concurso? É, não, faz audição, né, assim, não é, pô. Isso que é legal, assim, porque existe um, eles tem, eles primam até por isso, então tem um concurso, assim, um concurso não tem, você faz audição pra ver se você tem proficiência suficiente, se você domina suficientemente o seu instrumento pra tocar no, no, entendeu, no metrô e tem até um, um, os etoalhos do metrô, etoalhos do metrô, né, que são as estrelas do metrô, então é. Que já é conhecido. É, tipo um festival, bem, bem, um festival, tipo assim, é, é, são. É, é um período onde, onde justamente vai ter um, vai, eles sabem que elas vão pegar as pessoas do metrô, pra, assim, os músicos do metrô, pra fazerem apresentações, é como, é um mini festival, digamos assim, é bem interessante, isso acontece no verão também. E temos, temos alguns festivais, assim, de primavera também, tem o Cilidó, que é um concurso que eu participo, esse ano eu vou participar de novo também, é, como funciona, assim. O Cilidó é um concurso de música do mundo, então você compete com várias bandas de várias partes do mundo e vários estilos musicais diferentes. Quando eu competi com o Alayê, né, na época fazia parte do Alayê, o Alayê ganhou prata, então a gente, a gente ganhou, a gente gravou, é, eles lançaram CD com a, com quatro músicas da nossa apresentação ao vivo, então, assim, foi, são experiências, né, são coisas que a gente, que a gente acumula, é bom pro currículo, e é isso, assim, realmente, e é muito bom, assim, a coisa do, a época do festival é uma delícia, sabe, assim, é muito, é muito valorizante pro artista, assim, a gente sente que, que a gente, sabe, que a gente, que a gente, que a gente, assim, que a gente tem algo a oferecer, e tem, mas principalmente que tem pessoas que querem ver a gente, então isso é muito gostoso. É isso, vem gente de todo mundo pra esses festivais aqui, aqui em Montreal, vem, vem gente turista de todo mundo, e é o momento que a cidade não para, não para de jeito nenhum, e, ah, eu adoro, imagina você que é artista, hein? Gente, eu não paro, eu não paro, olha, no verão, muito engraçado, porque eu tenho vários projetos, né, então eu tenho o Terrato, que é o que a gente lançou um álbum, o álbum Atmosferas, agora em fevereiro, dia 17, foi uma festa linda, que é o segundo álbum já do grupo, então, assim, é um grupo de samba reggae, tem 20 percussionistas em cima do palco, né, tem cantor, tem brass, tem tudo, então a gente faz... Esse álbum que foi agora lançado. Agora, isso, lá no Teatro Plaza, foi muito legal, e, assim, aí, eu acho que a gente aí tem, tem, tem esse, tem o, tem, aí, aí, tá, assim, ano passado, eu estava no Ale, e esse ano eu estou dando um tempo, porque, assim, o dia só tem 24 horas, como você sabe, mas aí tem, tem, justamente, aí, todos os projetos, assim, está todo mundo inscrito em vários festivais, aí você, às vezes, vai com uma banda, às vezes vai com a outra, às vezes você vai com as duas, aí é uma loucura, aí você sai correndo de um canto para outro, sabe? Teve uma vez que foi muito engraçado, porque, porque eu fui de um, eu tinha, a gente, né, como grupo aí, olha, o figurino é o seguinte, Júlia, tem que ir com o vestido azul, aí outro disse, você tem que vir com o vestido verde, aí eu encontrei um meio termo, aí eu fui, aí eu fui, aí eu não vejo o vestido, as apresentações, tipo assim, Júlia, esse vestido não é azul, eu disse, é azul, pô, mas é pelo azul meio esverdeado, aí cheguei, Júlia, esse vestido não é verde, esse vestido é azul, eu disse, não, é verde, é meio azulado, né, tipo, deu para enganar, deu para enganar, mas aí você faz, você corre, sabe, e aí, aí tem também, aí tem também os grupos, né, de bossa nova, então, assim, é muito engraçado, às vezes você está sempre com uma mochila, né, com a roupa do dia, por exemplo, eu estava falando para você, estou com o vestido de lantejoula na bolsa, vai que, né, pode, tipo assim, vai que de repente, né, tipo, já está acostumada com o ritmo, é bem dinâmico, né, Júlia, eu quero que você fale sobre os seus projetos para 2018, vamos lá, você vem de lançar um CD aí com esse grupo maravilhoso, mas você tem outros, porque o verão vai chegar logo agora, não, os projetos não esperam para o verão, tem que começar para ontem, né, então, pois é, teve, agora a gente isso, eu, a gente acabou de lançar, né, o CD, o Atmosferas do Terrato e que, assim, é um, a gente está querendo escrevê-lo no Juno e vamos ver se a gente vai conseguir, né, o, é o, se a gente consegue ganhar o prêmio, é, tipo, de álbum, melhor álbum de world music, temos o, tem o coro cênico, né, que eu, eu sou, sou integrante de carteirinha, mandar um beijo para a Thay, a HDA, o Auro Moura, é, tem o, tem o Grupo Off Brasil, a gente está voltando com um repertório novo, é, estamos ensaiando também, é, bastante, é um, na verdade, é um trio mesmo, assim, onde sou a única brasileira, mas a gente faz, a gente faz aquela coisa, realmente, a bossa nova, entender um pouco de samba, eles são apaixonados e é muito legal você, você trabalhar com gente daqui, fazendo aquilo que vem do Brasil, é muito valorizante. e, que mais, é, eu tenho, esse ano é meu aniversário de 25 anos de música, então eu estou querendo fazer um espetáculo, mas aí seria lá para outubro, sabe, eu estou, eu estou ainda pensando, já, já tem um lugar que eu estou meio que, a gente está, eu estou querendo organizar, é, sondando. Parabéns, 25 anos de carreira, merece um, merece sim, com certeza. Parabéns, 25 anos de carreira, merece um, merece sim, com certeza.